Há o quanto tempo estivemos dormindo Esse eu que nos agotou foi um medo de cair E eu me sinto tentando descobrir Se isso é real e eu estou vivo Ou então daquela vez O que tiver que ser acontecerá E eu vou reviver um milhão de vezes Esse tempo que não vai acabar Você vai carregar Esse peso dentro de você Até que aceite Que as consequências vão sempre existir Isso não dá pra fugir Sonhos são ter sido manchado pela realidade Primeiro como tragédia E agora é só uma farsa E agora Agora Suporte mais um quase O final Sempre é inevitável O que tiver que ser acontecerá O que tiver que ser acontecerá O que tiver que ser acontecerá O que tiver que ser E eu vou reviver um milhão de vezes Esse tempo que não vai acabar Eu vou reviver um milhão de vezes Amém.